Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como remover um cartão de crédito cadastrado na sua conta do Aliexpress. Esse é um processo bem simples, mas caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, com o navegador da sua preferência, você vai acessar o site do Aliexpress. Acessado o site, faça login com sua conta. Você vai ser redirecionado para uma nova página. Aqui no menu à esquerda, selecione a opção de pagamento. Na parte de baixo dessa nova página, vão aparecer todos os cartões de crédito cadastrado na sua conta. Para apagar um cartão, basta você selecionar a opção Remover no cartão cadastrado. Tem certeza que quer remover esse cartão? Nesse menu de confirmação, selecione a opção OK. E pronto, o cartão de crédito foi apagado da conta do Aliexpress. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.